A Receita Federal no estado de Rondônia autuou cerca de 13 empresas, resultando em mais de 360 milhões de reais. Além da atual autuação, outras medidas deverão ser adotadas. Ao meu lado está o delegado da Receita Federal de Porto Velho, Claudinei Cubeiro dos Santos, que vai explicar um pouco mais sobre este trabalho. Delegado, trata-se de algum tipo de fiscalização rotineira ou uma atividade intensificada neste período? Já passou a ser uma atividade rotina da Receita Federal, que é o combate ao planejamento tributário abusivo, porque as empresas estão fazendo uso dessa prática e nós passamos a aperfeiçoar nossos sistemas de controle, de análise das empresas e estamos fazendo agora essa autuação até com apoio de equipes regionais também. Só uma dessas autuações, ela ultrapassou o número de 360 milhões de reais. Além desta autuação, outras medidas serão adotadas, como processos, devolução de dinheiro? Sim, no caso dos crimes, haverá, está sendo feita a representação fiscal para fins penais, que será apurada pelo Ministério Público Federal, questão de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. A Receita faz a representação, além de responder pelo valor, pelo débito, a questão financeira, os criminosos vão estar respondendo também judicialmente pelo crime. Ok, delegado. Obrigado pelas informações. De Porto Velho, Renata Becara para o Jornalismo da TV Candelária.